Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tem certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal e bora para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos bater no papo sobre minhas importações. Pois é, de novo, ele teve uma atualização. Será que foi coisa boa? Será que não? Será que foi só aquele pano quente só? Vamos dar uma olhada no vídeo? Se liga aí. Vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui os três itens do sorteio, eu acho que a galera já está sabendo já, já está meio careca de saber. Se você não está sabendo, vai ter o sorteio desses três itens aí. Vai ter link na descrição desse vídeo aqui. Dá um confere. No final do vídeo, eu vou te lembrar. Dá um confere na descrição desse vídeo aqui. Mas calma, assiste esse vídeo até o final para você ficar perdendo tudo o que está acontecendo nas minhas importações. Combinado? Depois eu te lembro lá no final de acessar o link na descrição. Bom, minhas importações teve uma atualização. Para quem foi entrar lá já percebeu que a hora que você foi entrar, tinha um termo de aceite no minhas importações. Já teve gente que levantou a mão para cima e falou, minha nossa senhora, o que está acontecendo? E agora? Vou ter que liberar a permissão para os caras e agora o que aconteceu? Vamos bater o papo nesse vídeo e ver o que mudou. Eu vou colocar um print de algumas telas para a gente dar uma olhada. A gente vai ler na íntegra para você tentar entender a confusão que está acontecendo. Confusão sim ou não, mas tudo que acontece em termos de minhas importações acaba gerando uma certa confusão, beleza? Na tela, vamos lá, vamos para a leitura. Termo de aceite. Prezado usuário, em 10 de nove de 2021 detetamos situação nesta funcionalidade, minhas importações, que podem levar à exposição, então entenda que a funcionalidade, quando ele fala da funcionalidade, ele está falando do minhas importações, que podem levar à exposição indevida de alguns dados pessoais. Nessa ocorrência, um terceiro poderia acessar informações pessoais do usuário legítimo a partir do compartilhamento indevido do código de rastreamento, ou seja, só com o código a pessoa poderia acessar as informações do seu minhas importações. O acesso no ambiente de minhas importações é realizado mediante a autenticação de login e senha, sendo que esse acesso é fruto de cadastro no meu correio. somente é possível consultar esta situação de encomendas a partir do código de rastreamento, que é informação pessoal do interessado, destinatário ou importador, e não deve ser compartilhado por terceiros. Não se deve realizar a consulta de informação sobre objetos de terceiros sobre a pena de desrespeito ao sigilo de correspondência, conforme a lei do artigo 5, artigo 5 da lei 6.538 barra 78, do ano de 1978, lei nova essa, em atendimento ao disposto da instrução normativa, que eu sempre falo aqui no canal 1737 de 2017, da Receita Federal, os correios precisam disponibilizar a DIS, contendo informações de cada remessa de importação. A visualização da DIS pelo importador é uma garantia de que o recolhimento de imposto será feito para a devida remessa. Ações de correção. E aí a gente vai para a outra parte. Ações de correção. Apesar da consulta somente ser possível mediante a utilização de informação de caráter pessoal para entrar no sistema Correios, efetuaram ajustes na apresentação da DIS para descaracterizar as informações pessoais, cuja publicação não é exigida. Também em cumprimento ao disposto da lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, os correios já reportaram casos às autoridades de proteção de dados pelos canais estabelecidos. A funcionalidade em questão foi emergencialmente retirada. Lembra que lá, eles falaram lá no começo, que funcionalidade é o Minhas Importações, mas a gente já vai votar nisso. Devido para os devidos ajustes, privacidade e segurança. Assim que o formulário que continha as informações for corrigido, o serviço será reestabelecido. Impacto aos titulares. Os dados pessoais eventualmente acessados indevidamente são nome, CPF e endereço. Depósito desses dados, desse conjunto de dados pessoais, um terceiro mal-intencionado poderia realizar o cadastro em órgãos públicos ou instituições financeiras. Beleza? Agora, vamos para a parte assertiva desse vídeo aqui. Eu vou colocar dois prints na tela para você fazer uma comparação do antes e depois. Primeira coisa, eles falaram que na data de 10 de nove, eles perceberam. Eles não perceberam nada, eles foram alertados pelo Tecnoblog e outros sites que perceberam a falha, foram alertados para os usuários, alertaram os canais lá e aí alertaram o Correio. Então, quer dizer, o Correio nem para dar o crédito para quem tem que dar, não deu. Já é uma falha, mas é nível Brasil, né? Correio, tipo, foi eu que descobri. Então, pronto. Beleza. Está aí o print na tela de como era antes. Então, as partes pintadas em preto, daí você consegue ver que tinha tantos dados de cobrança e tal, e aí tinha endereço, CPF, todos os seus dados disponibilizados na DIS, que é o formulário de importação. E agora, o que foi suprimido na DIS que você vai ver agora, nesse momento? Se você for lá e você der o termo de aceite, você vai entrar e aí a DIS que você já tem lá até, inclusive, ela vai estar mudada e ela já não vai conter mais esses dados. Ela já não vai conter mais o seu CPF, já não vai conter mais o seu endereço. Isso é coisa que a gente já está falando desde o começo lá, para que tem essa merda? Isso não serve de nada. Só serve para a conferência tua. Deveria ter o código seu para você saber que é seu. Talvez o seu nome para elencar o negócio, tipo, elencar um no outro. Nada mais que isso. Não tem que voltar nada, não tem que voltar CPF, não tem que voltar endereço. Nada disso. Não precisa. Nunca precisou. Ah, porque a Receita Federal pediu. Tenho certeza que a Receita Federal não pediu nada disso. A Receita Federal pediu que disponibilize para você uma coisa para você conferir se você está pagando um negócio que é seu ou não. Você olhou o código. Tiver o seu nome, acho que você já sabe que é seu. Então, acho que não precisa mais do que isso. E aí, se o correio colocar o seu código e o seu nome e for de outra pessoa, processo no correio. Simples assim, a gente já falou 5 mil vezes. Então, quando você olha lá e daí você está vendo lá o termo de aceite, não é um termo, tipo, para você concordar porque as suas informações foram expostas e você concorda com isso. Não tem nada a ver com isso. Tipo, as suas informações já foram expostas, mesmo que já foram expostas, tipo, a casa já está escancarada. Simples assim. Quanto a isso, não tem muito o que fazer. Agora, daqui para frente, pelo menos aparentemente até agora, o sistema ficou sem o seu CPF e sem o seu endereço. Que não precisa. Comperdando a palavra, essa merda, quando vinha, ainda vinha com o endereço errado. Muitas vezes, às vezes a pessoa entrava e falava, ah, meu endereço lá, minhas importações está errado. Porque é pura incompetência de quem faz isso aí. Não precisa. Isso aí só, e além de tudo, isso ainda faz agilizar mais ainda minhas importações. Então, tira fora o CPF, tira fora o endereço e deixa sem. Coloca só o código e coloca só o nome. E deixa esta merda pura. É só isso que mudou, pessoal. Nada mais que isso. Pelo menos, até o correio inventar uma nova. O vídeo de hoje é esse. Espero que tirem suas dúvidas. Deixa aí no comentário o que você achou. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Confere o link do sorteio lá na descrição do vídeo. O link é o que está lá como ganhou. Vai lá, dá um confere. Se inscreve no canal. Boa sorte a todos. Um abraço. Vem comigo.